Então, a gente vai começar a fazer o processo de tração de dados do GIFLY. Para começar, a gente tem que sincronizar os dados do registro de voo. Então, a gente vai para o GIFLY. Quando você abrir, você vai ter que ir aqui na aba de perfil. Assim que você entrar na aba de perfil, você vai ter que ir em configurações. E aqui, vai ter que sincronizar dados de voo. Então, você vai selecionar essa opção e vai ter uma chave que você tem que selecionar. Auto-sincronização dos registros de voo. Feito isso, ele já vai estar começando a sincronizar os outros dados. Então, quando você clicar, por exemplo, em mais, esses aqui são todos os registros de voos que ele tem armazenado no seu dispositivo. Para você estar realizando a extração, depois que você sincronizar, você vai ter que baixar no seu dispositivo. Um aplicativo que ele gerencia os arquivos. No caso, a gente vai utilizar esse aqui, que é o ZAQIVER. Quando você acessar o aplicativo, vai ter uma pasta aqui no seu dispositivo chamada DJI. Muitas vezes você pode encontrar aqui, DJI GO V5. E aqui, se você tiver outros aplicativos da DJI, todos os registros de voo vão ficar armazenados aqui. Cada um na sua pasta do seu próprio aplicativo. O GO V4 é o GO DJI GO. O V5, nesse caso, é o DJI Fly. Enfim, a gente vai seguir agora com o DJI GO V5, que aqui vai estar o serviço de voo do aplicativo do Fly. A gente entra aqui, DJI Fly. E aqui você consegue encontrar foto, vídeo, enfim. Pra você registrar a extração dos seus arquivos, ele vai aparecer uma pasta aqui escrito FlyRecord. Às vezes vai aparecer como tá aqui, aqui não está aparecendo essa pasta. Pra gente encontrar ela, a gente tem outro diretório, caso não apareça. Então você vai clicar em Android. Vai clicar em Data. E aqui você vai procurar o aplicativo que você utiliza. Aqui ó, no caso aqui ó, Fly. GO V5. Você vai clicar nele. Você vai em Files. E aqui vai ter essa pasta aqui ó, FlyRecord. No caso, pra você extrair os arquivos, você vai ter que conectar seu dispositivo no seu computador. E acessar esse diretório do seu computador. Mas você copia essa pasta aqui por inteiro, pro seu pendrive ou pra área de trabalho do seu computador.